Na verdade, eu estou me preparando para pintar, mas antes de pintar, eu vou relatar no dia 7, dia 7 de junho, uma projeção astral. Essa projeção astral foi um negócio, foi uma coisa fantástica, na verdade. Eu deitei, como eu repito sempre a mesma coisa, eu deitei na minha cama e deitei com a cabeça para o fundo, obviamente, do lado direito. Levei mais ou menos uns 20 segundos para sair do corpo. Isso fazendo uma respiração e na segunda puxada de ar que eu dei, eu já saí. Então, eu saí e fiquei sobre o meu corpo por alguns segundos e depois eu comecei a me afastar dele. Passei o teto da casa, fiquei a mais ou menos 2 metros de altura do teto, do telhado, e segui para os 300 metros de altura, que eu sempre faço isso, devido à altura dos prédios que havia em Manal. Era muito pouco prédio. Nessa época, 1980, era muito pouco prédio mesmo. E fiquei flutuando ali, depois eu falei, bom, agora eu vou rumo a um lugar que seja um pouco diferente, né? Porque nas minhas primeiras experiências, nas primeiras, nas anteriores, eu estava muito envolvido em ver discos voadores, né? Não que tenha parado, porque na próxima que eu vou contar, voltei a ir atrás dos discos voadores novamente. Mas eu falei, eu vou fazer uma coisa diferente, né? Vou para uma outra cidade, né? E realmente foi o que eu fiz. Eu saí do corpo e fui para o Mato Grosso. Eu fui para um local que era muito tranquilo, né? Não tinha quase ninguém lá. E eu fiquei bisbilhotando em um campo de aviação. Esse campo de aviação era um lugar, aparentemente, tranquilo. Não tinha muitos voos. E me pareceu, isso foi uma coisa que me ocorreu, que parecia ser um campo de aviação de drogas. Aí eu falei, caramba, o que eu vim fazer aqui, né? Fiquei observando o local, as pessoas. Vi que eram pessoas, desculpe o que eu vou falar, mas bem primitivas em termos de desenvolvimento, né? O desenvolvimento energético delas não era tão bom assim, né? Falei, caramba, esse pessoal deve ser um pessoal muito primitivo mesmo. E eu fiquei circulando e eu fui até as pessoas que residiam no local ou que estavam no local e fiquei ouvindo o que eles falavam. Eles não falavam nada de drogas. Com certeza não falavam nada. Falavam de plantar alguma coisa, né? Mas mesmo assim, eu fiquei com aquela primeira impressão que eu falei de que ali devia circular drogas mesmo, né? Mas eu não consegui enxergar nada. Até porque depois eu fui e entrei nos locais onde eles moravam, né? E tinha um lugar grande lá. Eu falei, caramba, eu vi que a droga está toda aí, né? Mas fui lá e não tinha nada disso, né? Tinha muita verdura, muitas coisas assim nesse sentido, né? E eu falei, bom, pode ser que eu esteja enganado, né? Bem enganado. Eu não sei se alguém que assista esse vídeo agora vai falar você tinha razão, tinha droga, né? Mas eu acredito que como eu não vi nada, né? E eu andei em vários lugares, fui flutuando por vários lugares, né? Não consegui detectar nada que tivesse uma coisa desse tipo. Apesar de ver espíritos, né? De ver consciências que estavam lá, não consegui detectar realmente nada que identificasse que havia um local de transferência ou de colocação ou de saída de drogas. Aí eu fui saindo de lá. Eu fui muito mais para o lado norte, né? Indo para outras cidades do lado norte para ver se eu conhecia mais os locais, né? E fui vendo várias pessoas, né? Pessoas mais simples. Quer dizer, foi uma coisa assim meio engraçada para mim, né? Porque eu, no final das contas, vi as coisas que a gente vê no dia a dia. Eu, no final das contas,